Grande reunião ocorrida agora há pouco no auditório da Prefeitura, concentrado com agentes de saúde, técnicos de enfermagem, enfim, todos os profissionais da saúde aqui reunidos com gestor municipal com uma série de informações passadas a cada um deles que trabalham rotineiramente 24 horas de posição da população. Importante reunião, setor que é crucial aqui, nós que somos polo, que damos atendimento a todos que vêm das BR, nós damos atendimento a todos os municípios da região sul. Nós conversamos aqui sobre a questão da implantação e inauguração das UTIs, nós conversamos aqui sobre o novo piso nacional da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares, enfim, de toda a categoria beneficiada pela nova lei que foi sancionada pelo presidente Lula e que segundo o anúncio dele vai ser pago retroativo e tudo que a lei manda nós vamos fazer. Anunciamos também a abertura de um concurso geral que englobe saúde, assistência social, que vá à parte administrativa, aos fiscais de tributo, ao fiscal de meio ambiente, de obras, enfim. É um concurso geral depois do anúncio do concurso da educação. Isso beneficia quem estuda, isso beneficia você que é jovem, que está nas universidades, que saiu. A mão de obra de Humaitá precisa ser efetiva. Então nós estamos aqui para anunciar isso e uma reorganização na saúde, na atenção básica, nos agentes de endemias, nos agentes comunitários também de saúde, para que tenhamos um resultado maior para a população. É isso, aqui você fica sempre bem informado, senta o dedo, curta e compartilhe, porque aqui a notícia é de verdade.